Come on come on É tipo brigadeira mas é realidade É ué É tipo bolão pra mexer E tu faz um sede É que tu faz uma cidade Onde me roda que tira emoção Se você é legislava se comporta a mão Só que já dá pepino E se sacou lá com aquela mão Mas se lhe dança aqui pute em razão Quer tirar do bolão sangra sou o do bolão Mano O do bolão Meto do do bolão Do do bolão Tira do do bolão Meto do do bolão Tirar do do bolão Sangra do do bolão Guerra do do bolão Do do bolão Meto do do bolão Do do bolão Tira do do bolão Meto do do bolão Tira do do bolão Tira do domolo, tira do domolo Do domolo, meti, do domolo Do domolo, meti, meti Naba na la tabaz corregou Me caí, oli dissi po Me tubezi, oli dissi no Issa kene papu, tu zaao Apeira do zanato muro Tenga sou domolurs You free go to ki mônud You favela giga gurus Entro na roda tirun Tu furta, tira sou domolurs Yo domolus meti, do domolurs Yo domolus, tira do domolurs Yo domolus meti, 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 meti Do domolo, tira do domolo Tenga do domolo, gega, do domolo Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 t Legenda por Sônia Ruberti